Pessoal, eu estou aqui dentro do aplicativo da Nomad, é como se fosse uma conta no exterior em dólar, então é como se você manter uma conta nos Estados Unidos. E para você receber valores nela, não cobra, tá vendo? Eu recebi esse aqui de 23 dólares do Alibaba, do AliExpress. E eu vou comparar ele aqui com o Remessa Online, que é muito usado para receber. Qual que fica mais em conta, entendeu? Porque às vezes a pessoa recebe valores de fora, igual o AliExpress, a Amazon, talvez, eu creio que o YouTube também, porque eu não sei se você pode receber em uma conta fora. Aí eu tenho que ver lá certinho para não ser taxado nos 30% lá dos Estados Unidos. Mas olha para você ver, se eu simular aqui agora, transformar isso aqui em reais... Eu vou vir aqui, transferir dinheiro, adicionar... Eu vou vir aqui, transferir dinheiro, adicionar... O valor mínimo, que é 100 dólares, para você trazer ou enviar. Então, no câmbio de hoje, você receberia convertidos 532. Ele usa o câmbio comercial aí, o IOF de 0,38 e um, digamos, um spread aí, uma taxa de serviço de 2%. Então, no final, você vai receber 532 dólares. Tem uma taxa aqui de 10 dólares que está isento. Pode ser que no futuro ele tire. Então, agora a gente vai fazer essa mesma simulação de trazer 100 dólares de uma conta Nomad, ou seja, uma conta Remessa, uma conta no exterior, para uma conta sua. Tá bom? Então, pela Nomad de 532, eu vou fazer aqui, usando o aplicativo do Remessa Online. Então, eu vou receber... Aí, aqui embaixo, em dólar, eu vou colocar o mesmo valor, que é 100 dólares. E ele faz a simulação aqui, ó. Então, dólar comercial, lá, 543, muito próximo do que está aqui, ó, 532, é 545. O dólar comercial aqui está um pouco melhor. O custo, 1.4, né? Taxa de câmbio, 535. E as tarifas externas, tá vendo? Então, no final, você recebe 493 reais, em 100 dólares. Ao passo que no... Na Nomad, você está recebendo 532. Ou seja, é mais de 30% a mais, entendeu? Pode ser que quando ele passar a cobrar lá os 10 dólares, não compensa, né? Fique igual. Mas, por enquanto, está melhor você usar a conta da Nomad, tá bom? Para fazer essas transferências, você receber dinheiro fora. Para enviar as duas, não tem custo, né? Ou seja, você mantém uma reserva em dólar, você pode enviar. Eu sei que pela Nomad é 100 dólares, né? Eu tive essa experiência aqui de receber menos dólares. Menos, né? Tem aqui na conta, tá vendo? 23 dólares. Então, para receber de outras fontes, não tem problema, entendeu? O valor mínimo. Ela tem outros pontos interessantes aqui que a gente pode abordar depois. A parte de investimento dela é bem interessante. Eu posso configurar depois para ver, mas eu já dei uma olhada. Assim, eu achei muito interessante. Tá bom? Então, era só para isso, essa comparação rápida. Eu vejo muita pessoa usando o Remessa Online, principalmente para YouTube ou coisas assim, né? E é bom, então, olhar se o Nomad também pode ser utilizado, ok? Falou, pessoal. Até mais.